E aí, Space HA 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 Não, estou brincando Não, estou brincando Big Battlefield do Big Lord Não, 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 não Mas não, outra vez temos uma situação em que JoeFriends vê-se parante uma grande parragem dentro dos Jets E vamos ver como é que vai lidar com isso Se calhar... JoeFriends deixa Big Lord escolher um stage com Volcan Tudo para mim, acho que eu Não sei se o Brawler dá Ou o Sword Fighter não dá Não sei se o Sword Fighter não dá Não sei se o Sword Fighter não pode Não dá Eu não vou Provavelmente eu quero Eu não quero Não vou Não vou Mas sim, Big Lord gosta muito destes Aumega stage com Volcan de Paredes Que é para ajudar nas suas proporções No entanto, JoeFriends tem... Tem aguentado bem a percentage Tem aguentado bem a percentage E tem reagido bem às projetos do Big Lord E muito bem a captar o... O que é o Deck do Big Lord Com um Punch de 15 E muito bem a captar o... E até a vista, até a vista E até a vista... E Big Lord te ensina-se... E... Big Lord te ensina-se... Não sei Não sei... Não sei... Não sei... Um... um... pizza cake. Pizza cake em B. Gotta win fast! Anyway... Big Lord, imediatamente saca de Tony. Big Lord, Big Sprout. Deu SD. Não, mas o gajo imediatamente saca de Tony. Vem logo para... Boris! O Boris? Ah não, está o Boris! Está o Boris! Boris, boy! Por que que este... Se chama-se... Broly? Broly... Desculpa. Aí o Broly, meu. Já viste que é panar o Broly. É. Olha, esse aqui... Se a plataforma de cima vai favorecer muito o Broly, Fazer aquele down throw... 50-50 combo com o AP. Não, nem me falas nisso. 50-50, de certeza eu acho que é um... Eu acho que é um dos 29's. É, 99... É... 99 sem Life Insurance. Nada... Tu não podes fazer comeback daquilo... Deixe... É... Não! Não! 65%! Não! Não! É DI! DI DI não existe aqui Oh, o Brawl assim Oh DI, isso é tão fofo Toma aqui uma vez Ah, que fofo Mas pronto MUITO MUITO Ah, muito bom o jump Juventa, manter o chill Mas, não, não RIP IN RIP IN RAPERONIS RIP IN RIP RIP IN RIP Ah, o que? Não existe, não existe Não existe Por que? Upsmash, por que mesmo tentamos? Upsmash, por que? Upsmash, por que? Não, olha Low ceiling Não Plataforma em cima Estás bem Não, não existe Não existe Páqueira as um bigor só das escrevendo o Omega Dei ser Atenos Estás bem Pronto, alguma coisa que tipo tenha ivas Isto é íntimo Ai? Melvakia Não, na Não em pé Não e assim Não assim Não assim Não assim, amigo Linux Puprofits pic doesn't Eu sei, não sei. Squidgy. Ah, f**k. A profissão de ver este dos jogares para tomar uma dúvida. É tipo, cancer e de mesma forma. Boring cake. Boring cake. Boring cake. Temos um que tem um bolso de espécie. Uh, mas aqui. Sonic vai face first. Face first into danger. Assim, sem medos, consegue tacar a primeira stock do Big Ward. Agora, outra vez. Será que Big Ward joga de silêncio o suficiente? Não, Big Ward. Um, um, um. Joe Friend is active. Don't chill. Sonic Wannabe. Fox Wannabe. É o... For... For... A Fogory Tech do... Grab release on the edge. Funciona. Para fazer bait into the down air. No entanto, Joe Friend arrangiu muito bait. Ai. Estes fails de... Fail de air dodges. Fail techs. Arrigiu muito bem em tudo. Let's cancel. Ah. Fuck, fuck, fuck. Bom uso de... De spring. Ah, tá, tá, tá mesmo. Porque... Arr... 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 Dei. 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 Ai, a percentagem. Se calhar um... Ai, 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 ai. Outra vez. O spam de air dodges foi erro. É. Spam de air dodges. Não, não aceites com a P. Ai... Ponto a P... Ponto a P, bora. Ponto a P na bola. Sai de P. Muito bem em caçar... Muito bem em caçar o... Fail up to smash. Ah. Bora. Desta vez não há P's. Não houve up P's. Suficientes para voltar da tragédia. Ah. Bora. Ponto a P. Ponto a P. Ponto a P na bola. Quem? Bons jogos! Bons chats! Bons chats, mas não, ainda não. O tio Fred está aqui, tipo... E agora? Tenho! E agora não tenho! Esta é a última chance que eu tenho. Vai Edge! Vai Dark Sonic! Dark Sonic! Dark Sonic! Dark Sonic! Dark Sonic! Enjord! Dark Fest! Eu... 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 Eu quis... Escrevi a skin errada! Não escolheu a skin errada. Eu ainda perdi com os prontos. Há um ninho de sítio. Há algum sítio melhor... Ele enganou-se! Enganou-se! Ele enganou-se! Girlfriends enganou-se! Girlfriends! Girlfriends! Mudou... Mudou a skin! Ah pah... Ah... Já não vai Edge já! Já não vai Edge Sword! Edge Sword! Ah! Lylad Cruz! Epa! Lylad Cruz! Esta é a primeira vez que há Lylad Cruz no stream! É? Aqui vamos! Jofre no stack! Para que eu saiba sim! Se o Cook in the Panic pique... Lylad... Pânico! Rezarem! Que o Stade esteja do lado dele! Não porque ele tem... Pode fazer muitos Lylads cancels o Villar! Pois! Com o Dande! É um bocado... Janky! Com o Tilt-ing todo do Stade faz! Ya! Tilt-ing todo! Tilt-ing! Oh! Puxa! Depende do que porcentagem... Take my balls! E foi um bocado... Gas! Não muito bem feito! Mas... Jofre ainda não faz propriamente pênis... No... No Smash! Jofre ainda tenta usar o Spring... Para tentar... Ah... O Edge Keep! Pivots! Big Warden! Está... Está a ser muito bom... Dar pênis... Aos Failup Smash! Jofre ainda! Cada um costuma mandar muitos! Mas não! Acho que as únicas duas vezes que eu mandou... O Big Warden aproveitou-se... Diviou-se... E no Pundish! Boa! Deu o bom baiting game ali... Conseguiu-se atacar com o Up Air! Uh-uh-uh! Poder ter mandado mais para... Mais para cima... Possivelmente... Mas... É arriscado ir lá acima com o Big Warden... Com o Rage! Mas... Se calhar acho que o... Se o... Se o... Agora como o Stades está... Está a dar o seu de para baixo... Uh... O... 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 É exatamente isto... É exatamente isto... É exatamente isto que estava a falar... Exato! Estava... Estava perto... Do... 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 E pronto... Yeah... Não havia ideia que salvasse o Big Fuck! O Joe Fuck... A usar... Umas... Umas... Percentagens... A usar... Aliás... Os seus... Rapid Moves... Para... Para impedir... Mas... Acá vem o PC Fuck! O Joe Friends... A usar o OP... Para... Para... O... 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 Ok... Ah não... Me esqueçou... UPB! Eu forgot UPB! Uma vez... Não, não, não... Não... Primeira vez... Joe Friends... Com o UPB... Com o UPB do... 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 Do...